Ah não, ele não respondeu ainda. Vamos lá fazer a missão do Trey. É mesmo é pra fazer o Charles do Ujo. Vamos fazer uma Charles? Vamos. Eu queria fazer um negócio aqui primeiro. Mas isso aqui é do primitive. Nossa, já saiu falhando. Deixa eu ver no chat. Ó, 25 dando certo. Deu 5, né? Deixa eu ver outro aqui. 5. Nossa, que absurdão. Que absurdo, vai. Vai, 45 funciona, mas 75 no outro não. Ó, ó, ó. 25 tudo funcionando, véi. Que lixo. Esse é o pior de todos. Esse aí dá um ou não? O outro não, o outro não. Agora que deu os três. Que lixo, véi. Nossa, esse aí foi muito ruim. Que legal. Mas se eu for usar essa pedra, tem que ser no grave 2 aqui ó. De primitivo, colocar. Tá. Depois pode fazer esse aqui também, tá? Eu vi um grave. É, foi pra level 3. Que legal. Que legal. Beleza. Vamos lá fazer o negócio. É, ele vai fazer a missão do dia. Vou fazer isso, fica que level. Ele nunca fez. Ele vai fazer o negócio pra pegar a armadura. Pra gente trocar os skills lá, sabe? Sim. Pode ir? Pode ir. Rápido, né? Vamos ver, né? É só nós, viu? Por isso, não tem que esperar nada, não. Tem que cabra o celular. Tem que cabra. Tem que juntas aqui no meio. Dá um skill forte. Ah, skill forte de ataque. Direto. Tchau. o caralho e a nossa lenta a cabeça aí vai ficar de hoje vai dar muito aqui tem já é aqui da gema também cara sabia não vou vazar o que tá gelado também é o meu tweet e ele ficou tudo em mim e aí as aposentadoras e vem cá oi oi volta o boss ali mano vem cá e a posição ele tá vindo volta E aí 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 o o o o o Tego o Blosom Ih, caí o que eu achei se livre E aí o caralho você gosta E aí fora não morre caraca meu oito tá ardendo eu uso um poção aí É, mano. Eu vou pra frente. Pode vir. Debra isso aqui. E aí E aí o atalho que eu tô a bola aí correu E aí olhando se orientar e tá aí tem isso você tá longe pra caralho tá lá embaixo nem foi pra ir até perder o mordido e pega agora é a gente não abriu em cima vai e eu vou ver se eu tô por aí tem ali E aí E aí E aí E aí E aí e o quebrado da joia E aí E aí E aí E aí O que é braço quebrei quebrar é agora que eu tomo conta ali todas as joias não é só joia só joia começar a quebrar aqui só pra cá só pra cá na mel depois as armaduras depois foi tudo aí você vai fazer mais lento aí você vai ter que tirar todos talvez colocar só joia meu Deus meu Deus amor fica aqui Jesus só tá andando a vez quebrar já é para você daqui a vez que eu tenho cinco vezes eu fiquei perder tudo né vai acabar agora já era pegou de quebrar para de andar quebra o item falei para você ficar assim que você não vê você tá andando nem com os bichos tá bom tá bom 73% do dano é muito dano ó tô pegando não mas eu usar armadura você não pode pegar pode sair aí tô falando para de andar alguma coisa você viu que eu peguei ali eu andei peguei então eu tava jogando ali para ver peguei me subiu umas joinhas joias eu já tinha subido que não subiu quando eu andei até então eu não tinha ido lá não tinha subido lá onde eu tava não tinha subido eu andei não tava eu tava aqui aí não tinha subido nada desculpa a sabedoria tudo bem extrema E aí ó já tá dando de novo para de andar Jesus não não tem que ir lá de novo eu vou ter que esperar você fica andando né e eu posso esse aqui é bom eu vou mostrar a luz um e aí 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 é tudo ruim pra que eu fui lá será tudo isso aqui não sei se vai lá transferir agora eu acabei de fazer isso tudo isso aqui eu não posso eu vou criar um a ríper né que você fala a ríper é top eu acho que eu tenho um negócio para criar um personagem legal só não sei olhar aqui que eu tenho que transferir esse que não tem nada aqui lá começa de cima para baixo para você não confundir então com esse tal vai do debaixo e aí e seja ela é o doido é level 2 é um né não tem que ser isso tem que ser tem que ser um centro aqui eu terminei que não é valar outra de novo para pegar mais eu peguei até um livro roxo guardar aí depois eu uso tá acabou que hoje eu ainda uso o que não vou deixar eu quero ver uma esquina aqui o tigre que eu peguei cadê não tá na outra verde o errado e falar que o nefc que eu pei tá vendo aqui ó tá dando mais dois por cento de cast speed vai carregar rapidão e da gema rodar o mel 8% tá vendo que nós temos o gelo também pegou o velho mas eu tinha pegado em uma pô e aí deu isso não pegou a gema não eu não sei acho que não eu não sei se estranho da gema vou reparar agora pode podemos ir outro não o que você quer que você tem que fazer eu vou arrumar o que eu vou nessa microfone tá eu tô caindo e aí não calma aí eu vou colocar tudo não tem coisa precisar não vai precisar eu vou pegar depois de volta só agora e tá bom já tá bom você vai pegar esse outro item não tá bom tá bom eu não quero ter problema com isso não essa eu quebro lá não vai ficar fazendo isso toda vez não nem quebra lá no jogo de boa agora sim pode pôr aí ó tem cinco ainda para quebrar e depois você vai ter que pegar esse aí eu pego a pôr aí o cabão pai antes que eu tiro tudo que tô ninguém tem culpa essa merda não nervosa eu tô com ninguém não precisa tô fazendo isso pode 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 ir coloca o Power Pass fica nessa então tem um Power Pass só que eu já usei o do primeiro Power Pass eles falam que tinha o Power Pass de Punica Power Pass de não sei o que lá e aí eu queria usar esse Power Pass eu só usei o do primeiro lá e aí já começa a portão e assim que foi entrar no portal que eu quero dar o joia e pronto e aí a batom ele dá dúvida E aí E aí a liderou agora E aí e eu já olha aqui ó não deu joia tá vendo que deu gema não sei porque você não tá vendo o meu Deus chama também duas então então vamos ver no final aqui ó se quiser quebrar o quebra aqui agora não dá nada não vai tô te esperando pode andar vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá E aí mas aquela hora não é que dá tudo não eu coloquei tudo para poder tirar quebra 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 só joia para não sei o que não aí eu fiz tudo você coloquei não pois era só pôr as joias só clicar na joia não dá lá mesmo eu cliquei você tem muito mais armadura e trem que joia se você pôs tudo você vai ter que tirar tudo se você pôs só joia tem que pôr só joia não tem nem comparação isso mas você viu que tinha pouco armadura mentira tava cheia era mais joia mais brinco mais anel não é que eu não vou para mais anel pode olhar aqui ó não dropa mais anel do que para o meu time por isso que eu falei que você apertar o negócio a gente quer para tirar mais fácil que acabou assim cada um é tem que passar de um jeito né eu só a sua possibilidade é desse jeito meu diferente e cada um tem uma facilidade diferente não é questão não é fácil para um é fácil para outro você não cada um tem uma facilidade diferente você tem que ligar 3 você pode mostrar para mim eu posso achar mais difícil desse jeito você clica 10 vezes você clica 3 e nenhuma para ação tem nem como ser mais fácil uma difícil assim vai então para você mais fácil você prefere que o caso certo você é mais que você é mais fácil é fácil para todo mundo clicar 3 vezes que 10 nessa praia o único e 10 na joga que tem que é o mundial né que eu vou morrer todo mundo até sabe isso pai oi falei para bater no boss onde é que você tá vendo eu tô morrendo eu tô sem porção eu estou morrendo estou sem porção não é só você e você tem porção olha lá eu não tenho porção não tá claro eu não tenho porção aí porque você deixava tudo no inventário que eu falei para não deixar um monte que acabou de ter usado na outra eu tô lá no inventário você vai ver eu usei não aguardou mas é porque tinha muito aqui eu fiz o que nem acabar agora e aí E aí E aí e quando ela vir você vai ganhar outro porque eu vou ganhar outro E aí e eu dei só um parentes porque você fala que tinha um lá de novo onde eu quero bonito E aí E aí Vem pra cá. O que que tá faltando é matar aqui pra liberar lá, liberou, sai. Entra e pula, velho. Aqui você pode usar o X, velho. Não, eu não sabia. Ah tá. Bar. Eu acho. Agora sim. Não. Peguei isso aqui. Espada. Peguei gena. Peguei mais 4 gemas. Peguei uma level 4 melhor ali ó, que virou. Aí você vem cá e vai transferir. Não, não vai dar. Vê, você guarda. Uai, sempre tava lá. Eu guardei tudo que tava lá já. Tudo. Tem que... Pode transferir. Tem que vencer o que já tava lá. Aqui ó, tudo que eu... Tudo que tava aqui, tava aqui antes. Eu só passei. Então, você tinha guardado seu V. Ah, mas a gente não usa naquele trem nunca. Usa. Eu não uso V ali não. Pode usar então. É pra nível 2 ó. Crítico. Mas nunca funciona véi. Tá tudo ruim. Ah não, essas pedras... Eu só pego pedra ruim. Eu raiva. Esse armadura aqui pode sair ou não? Mas se que não tiver um negocinho verde pode. Mata. Vamos lá. Tá tudo bom. E aí... Não, não. É. É. Agora... Eu não preciso do quê? Não. O meu tá quase tudo completo, ó. Ah, é. Quase. Quase. O meu tá quase todo completo, ó. se não falhar dá não falha não é 100 porcento de chance é eu posso ver se aqui ou não tá completo aqui tem que nesse né então que tem verdinho tá vendo aí tem que clicar aqui para ver qual que tem esse verdinho que você tenta passar para o nível 2 é nesse aqui ó e esse aqui tá vendo esse aqui por esse nível 3 na verdade 15 por cento nunca que vai dar nossa piorou 30 é se usar essa pedra aí tirou né você usava mas mesmo você é muito pouco é o meu já acabei aqui já agora é essa tem que dar tranq aqui ou não só no caso aqui né tá vendo que você tá ganhando os treinados armadura o que tá vendo que essas armaduras ficam tudo sem ajuda nas skills aham tá tudo coisa né olha lá as minhas armaduras tá vendo olha lá o que quer ajudar nas skills agora tá vendo uma leva dois né você tá vendo não vai ficar mais forte fazendo isso cadê o o que que eu ia fazer é o errado e tem mais não acabou e olha minha gema eu salvei esse aqui de jeito esse aqui é do 2 e das 25 56 a última também eu peguei um melhor esse aqui tem esse aqui é 3 é boa deixa ela essa tá eu já mostro aqui ó quando tiver certinho assim você já pode chegar aqui para aqui ó porque você troca do uma a mesma do nível maior não é que também é boa eu tenho ela deixar ela e aqui no caso essa aqui tá vendo 4 vou pô ela é eu não pois elas que eu quebrar automática não para nível 4 suas pedras né eu tirei né na verdade só tinha eu fosse deixar ver tudo para então automático nível 4 clique aqui vai daí oi vai daí já fica já quebra automática nem a espada da venda vem cá ó o gelo e vai autofuse é mas eu tenho que ver e cadê o que que já tá assim eu tenho que levar o 4 que era para transformar essas aqui leva o quadro e não transformou é porque não tinha quatro senão eu tirei lá tem que esperar para mim ver se eu tirei tem que ver melhor não não vai ficar faltando mais lá entendeu aí o que sobra dessas três aí aí eu faço isso aí que não é todas não sei o que você tá falando não é foi é porque eu tirei aqui eu pus quatro entendeu essa que eu tudo era três ó essas três eu quero ter aí acho que é que é isso que faz o jeito mais é lerdo e é a meia da espada não né clica nela lá não essa aqui é cadê a outra não vai deixar que você deixou lá porque porque essa que eu tenho essa que eu tenho aqui ó e ela tem aqui ela é boa ela vai dar com down esse aqui não é isso aqui não tem um que eu não tenho eu deixei aqui eu só sei se eu tenho que rola aqui ó eu vou ver os desenhos das que eu já tá aí ó você tem é né olha aqui o desenho tá então eu vou botar essa massa aqui mesmo só que essa é da outra build tem que olhar da build 1 clica lá na build 1 você não tem aquela espada tá vendo pode tirar verdade pode tirar aí então eu também agora só te esperando aí tem outra para fazer não outro para a gente fazer aqui ó essa aqui ó essa aqui eu não tenho essa aqui você tem só no outro pode tirar a gente não tem que ir azul viu é isso mesmo boa não é isso agora essas aqui não dá não tem que arrumar outra dessa três para poder fazer que treine deixa assim por enquanto né ou eu tiro transforma o quarto não vou deixar aqui ó e aí eu vou ver aqui o que que ficou para gente fazer dano é a missão lá é a week em progresso tá tudo em progresso lixe e aí o negócio dá para fazer mais um quer tentar ver ver se tem esse aqui ó esse aqui vem uso vai liberar lá para nós fazer mais vamos ver se vai e é liberou tentar mais um pode põe aí para nós né não mais para bolSki ó o Vegetta vai dar só sessenta velho e vamos deleted e e mais é pode saber que se quiser com juntar os bicho eu já disse o Bosa onde falo O bosom é ter uma luta vermelha. 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 Desce, desce. Não, você tá subindo. Desce, desce. Ô Ai, pra você, calma. Comaudir, nesse bode, vai. Você tá subindo aqui né amor. Esse bosom éb joking. Eu morri. Agora você pegou a expansão. Peguei. Peguei tudo, né? Tirei na minha expansão. E nem morri, você acredita? Ah não, morri sim, eu morri. Olha o bode aí, ó. Vamos lá, veria, veria, eu sei. Vamos lá, um, dois, três. Bom, bom. Esse tem que morreu. Ah, não morreu, miserável. Morreu, ela é forte. Ele acendeu bem junto. Uhum. Não, vou ter que usar o x, senão eu vou morrer. Só que eu te dirijo. Eu vou morrer agora. Ó, agora morre. Tchuf! Ou! É, ele morreu. Você sabe dessa Christianity? Não, o que está lá? Tô indo. Tô só quebrado de aí, ó, aqui. Tchuf! Tá aí, tchuf, lenta, ela éτ! E aí, ficou... eu vou quebrar um lugarzinho aqui vai ele é uma ele tá pegando um pouco mais imagina eu vou lá você viu o meu nossa o que pode dar toda hora é usa aí vai usar ele pode ser que as vezes vai esperar nossa você tá doido ganhando vou usar nesse aqui ai andou vai caralho 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 laranja ah tô vendo é o mais forte tá morrendo vai longe safado tem que seguir ele lá volta aqui só morreu agora vai não tá dando tanto item assim pra encher não ó mas faz encher o que vai vou quebrar um tiquinho aqui vou quebrar as armaduras vai precisar quebrar vou quebrar vou quebrar e essa armadura também pode quebrar essas que não tem negócio vai vai tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom usa poções aí e e e essa poção sul tá curando só para você curando pouquinho né eu vou trocar com você um pouquinho mesmo vai é é que já tá é só frente nossa vou ter que usar o x porque eu tô morrendo o som sul tá muito fratinho Ah você afastou ela é o começo desse que você junta depois ela afasta quando ela vai soltar raio que afasta olha a cabana 94% vem cá última ultimou usar o ver já que não tá bom tá o bicho nossa eu usei duas vezes o ver e ainda você ficou com tantão não só só três vezes eu usei duas Ah foi foi ela usou na outra sala lembra não aqui esse aqui já é melhor isso aí ó porque a minha outra gema vai trocar da level 3 entendeu aí a outra dá por exemplo 8% de dano essa aqui dá mais de 12% de dano tem uma dessa aqui ó ah não já fiz oi 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 não é vai para level 3 se der oi oi tem aqui ó verde tem aí vai para outra não tenho tem aí você pode por vontade então não tem não eu posso por essa não é nessa né porque é que tá ah a oi tem por cento aí sim e oi 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 para mim não tem preço ela não vai falar nada aqui é não continua né na mesma ou tem que fazer certo level 3 conseguiu pegar lá aqui 52% eu posso continuar aqui né ou eu tenho que ir aqui mesmo amor você já fez cagada por quê depois alguma pois uma 100% depois uma em cima da outra pois essa aqui em cima da uma que já tinha não é já tinha três e gastou 30 ou jogou fora aqui que eu fiz então você jogou por cima não que já tinha uai não entendi não aqui aqui tinha aqui não tinha e aqui não tinha aí eu fiz aí e deu um aqui tá não tinha achei que tinha duas aí já não vai então continua tá igual tá igual aqui ó e não tinha duas por isso que eu fui lá continua e não está fazendo errado termina as de cima primeiro antes de descer e não fui aleatório aleatório é a minha a minha já acabou e não é nada eu posso quebrar já é só ver essas pedra aqui e que eu não preciso que tudo entendo e aí fell in bitei é só ver esse oип e aí e aí aí eu e aí e aí eu e aí eu e aí eu e aí eu e aí e aí e aí eu e aí e aí e aí e aí e aí o bei bem a meses e aí e aí e aí o que e aí e aí e aí e aí a gente Eu posso pôr aqui Fechar aqui Acabou? Olha as gemas, certinho Então agora tem que ver o que a gente vai fazer Aqui ó Tem abissal dungeon Tem esses aqui tudo pra nós fazer Guardian raid A gente pegou o guardian raid lá Isso é difícil Esse aqui, não, não é isso aí Só falta esse aqui Vou pôr matchmake Esse feed, acho Aí vai lá fazer a missão Pegou que tem um J Aquela lá do Dei, deixa eu ver se você tem Essa aqui você tem De sunshine Out J Tem, vamos pra lá Aí você aperta ESC, move Bifrost Sunshine Tá vendo o que que eu vou deixar em inglês Aí tem mais um lugar que você pode salvar Depois eu tenho que deixar igual Eu quero que eu mato Tô com pra esperar aqui pra completar a missão Cadê você? Tô aqui Peraí, que eu tenho que entrar no mesmo servidor Tá no 1, eu tô no 2 Ok, vem pro 2 Ixi Não dá ver não Peraí Ah, vai dar Vou tirar Eu tirei essa da parte Vou te dar a parte de novo Mata ainda Isso aqui Peraí, dá pra matar esses bichos Véi, dá pra matar esses bichos Ó, do YouTube Só pra nós dois Nós dois Deixa eu pôr um negócio aqui, amor Que saiu Não vai aparecer em cima de mim Opa, passei Hum, não dá Peraí Ah, vem cá Que aqui dá pra vender umas coisas que precisa Clica aí Aceita Aqui vai dar pra vender umas coisas Pra diminuir o inventário Entendeu? Entendi Aí sim, né? Melhor Agora é boas Taca poção Taca build certa Bora Bora Deixa eu ver aqui Aperte alt J Deixa eu ver o Ixi Tem progresso do Guardian Ride Tá Bora lá Não, vou Ah, esse aqui tinha só o Raverest Eu não sei que bicho que é esse, mano Vê o Ganos Aperta alt J Guarda a rede Ah não, vai, vai Qualquer um, vai Pode ir, pode ir Tá lá em cima Aperta aqui Vai até mais longe agora Viu Um pouquinho Por causa desses trens Você pôs da Da skill Tá bom, aquela é rápida Ela já pegou Pode apertar espaço Aperta alt J As vezes eu tava com uma skill no bicho Você vai enfiar no bicho Você vai enfiar o seu x É, nesses bichos aí? Esse a gente nunca fez Que merda Pensei que esse aqui era de De coisa Esse aqui não é nunca fez? Ai Cuidado Que massa Mas nunca fez Não sabemos Olha o chão Aham Nossa, tá arrabada Aí virou na hora Ele tá com defesa Não tá tomando nada de dano Meu Deus Meu Deus Eu vou começar a ação Eu tô Nossa, morri Olha a minha vida Nossa, meu Deus Morri Tem que ir lá Ué, quer dizer Ah, não apertou Ué, o Ué Tá carregando Três segundos O que que é diante Que tá brigando Não dá Não dá Não, mas é que tava carregando Ah, morri de novo Ah Nós dois ficou Nas últimas vidas Vai dar não Nós já morreu tudo Mas não tem mais vida Ixi Aí, cuidado Olha que os cara tá Cuidado Ele morreu Nossa, tem mais dois Tem que se pular, né Cuidado Meu, que bicho difícil Eu pensei que é power live Ah, foi o Terno Cuidado Você morreu Pô, para de ficar andando Ixi, ok Para de andar, né Eu tava caçando um bicho O bicho pulou lá pra trás Eu nem sabia que ele tava ali Ele tava nessa frente Gravou? Não, mas cancelou E aí, sumidos Faz Night Force Bem melhor Quem que é Night Force? Como é que ele... Ah, já tem que... Acho que não vai conseguir não aqui Porque o... Qual que é Night Force? Apareceu aí no seu chat? Deixa eu ver Vem cá Ai, querida Vem cá Vem cá Vem cá Pra você dessa mulher aí Tem uns três pra ver Qual que é o que ele falou? Ixi, não dá não Conversar com ela no lugar Não, é que eu tô conversando Oi, o que que é pra fazer? Que pra vender? Que pra vender? É a anterior do Valganus Você sabe, amor? Vou olhar quem que eu vou... Eu vou olhar Valganus E que pode jogar fora também Foda-se Se não puder Ah, você pegou o ticket? Ah, peguei ele Porque ele bosta hoje Pegar a gema? Sei Sabe? Ainda bem que eu peguei ele Livra aqui depois pra guardar Se puder usar Não dá não Porque é só isso aqui Dá pra você vender Agora E dá pra guardar no baú Aqui também Vou dar uma limpada aí De qualquer jeito Vou vender esse aqui Vou olhar o que ele tá falando Aperta alt que aí Vê se você acha Alt que Recrupa se não vender Não, já vendi Já vendeu Ah, o cubo Não, peraí Eu não vendi o do cubo não Aqui, ó Onde eu tenho o do cubo? Esse cubo aqui é de nível 2 É tier 2 Vende só as poções antigas Vai na água Tá vendo? É cubo tier 2 Por isso que eu vendi Ui, bake Mas é tier 2 É tier 1 Tá vendo? É tier 2 também, ó É, por isso que eu vendi Pronto, o negrinho Pronto Agora, você vendeu aí? Agora o negrinho tem que achar o baú aqui Você não vendeu pra mim, não? Vendi Vendeu o baú, nossa Isso aqui não vende, não? Não vende, mas vai dropar de qualquer jeito Vem cá primeiro Não, tá lá em cima, velho Vou teleportar Sem dó Teleporta ali pra cima O que é a Harmony Shark? Uai, amor Pra onde você teleportou? Eu tô aqui já Não, teleportei E pra cima Aqui, esqueci de vender Isso aqui Que bosta Vou apertar meu item aqui Se eu conserto Isso eu também Não tá dando Não, apertar alt Não vai dar nunca Aqui, não tá dando Tá assim? Não, eu perdi errado, né? Esse aqui é só de estante Não é Acho que não tem Acerta seus armaduras aí Então vou descer lá Ah tá Não, tem isso aqui demais, velho Pera Não, guardião stone aqui, né? Não, tem coisa demais Apertou seus item, mano? Com certeza Aqui, ó Cássia, aperta alt Vê o que ele tá falando aí Que é pra gente fazer Só que os outros a gente já fez Vai, guardião Vai esse aqui, ó Guardião Ride Isso Isso aqui é o que ele tá falando O Velganos? Não, foi o Velganos não A gente nunca fez, cara A gente precisava fazer O Night Fight a gente conseguiu uma vez Quer tentar o Velganos de novo? Pode ver? Não, ele vai fazer isso aí Faz o Velganos Põe esse aí primeiro Ah, eu lembro que tem que pôr Isso aqui é o líder Ele faz ele de novo Depois vai tentar fazer o Velganos Tá Só vou vender uns itens aqui Vou vender isso, isso Mostra Mostra Ele falou que não precisa Ele falou que vai ser só dor de cabeça Se não tiver alguém forte pra carregar Ixi Ele é difícil mesmo, você viu? Me? Vamos lá Você descobriu que é forte Olha Olha Qual que é aqui? Primeiro Nossa, fodeu 1370 Vou olhar o outro 1415 Ah, eu acho que mais fácil Deu quase 1400 Após aqui, nós já conseguimos matar Ah, deu três, entendeu? Ah, tá A gente vai ficar sumindo Ó, me acertou Miserável Vou com ela, mano É com o azul Não tem como não Tá carregando Deixa eu ir sempre por último, entendeu? Porque se precisar Nossa, tô dando pra caralho O que é isso aí? Não. Me transformei nesse trem aqui. Eu esqueci. O que tem que fazer aqui mesmo para não transformar ou o Rank? Pronto. Deu. Vai, cara. Corta a ver, amor. Vai. Apertei errado. O que é isso? Que bola é essa? Eu ia resolver? Eu uso a faca seu, ó. No. Não demorou usar. Eu ia no meu escuro ali. Isso eu ver, tá? A galera caiu aqui. Se você acha que vai acertar, pode usar. Detalar. Dado traficamente. Ah, pensa que ela ia ficar junto. Nee, ué. Não! Ah, não é quase, eu usei, velho. E aí ó não Ah velho eu não creio Acabei jurando Eu peguei esse trem aqui no chão que é burro Bolinha Ai tô morrendo Tô morrendo Que isso eu tô me dando pra caralho Eu não sei como Nossa minha vida tá cheinha Do nada tá começando bem E eu virei aquele negócio ainda Ih tá invisível Vamos lá Oi raposinha Só eu pintou de raposa Não vou ver se voltou Eu usei isso nem precisa de águia aqui Olha minha vida 3 mil Eu vou morrer Nossa tá pouquinho Diga a mão Diga a mão Você não usou Meu Deus Olha lá O que aconteceu comigo Tá carregando Eu usei ela Só que não foi não É porque você demorou aí Você a gente bateu Vai ser cair É E tá carregando Não tem como usar Agora Certos da situação Pra não morrer E gastar as vidinhas Ele primeiro né Ai 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 Eu tentei sair a gente tá me comendo um de trauma olha isso que é bom velho e hoje eu não tava dando não não deu dois milhão dois milhão dois milhão de que jeito dois milhão e tanto eu tava modo de empresa que tem o estudo em as casas do demais não sei se não tivesse nada de ter feito nossa é dois em que susto vou morrer do novo e todos os anos nos auxílios agora o outro lá se tiver o de agora só levantar o papel o de papel o momento pegando as bolinhas para deixar com vocês que eu não me encerrou e pode ter para dar mais ganho algum e vai como a defesa a gente vai de perto e virou de longe não sou que raiva e eu preciso saber se é e aí eu sei que você vai não sei não o outro e lá tá doendo a 3.000.000 velho que eu tô dando e eu também por muito o cara querido vem no chão então é bom entrar lá no de tanto agora eu vou achar que vou usar o azul Eeeeh Ai vai, tá deline louco Quando ele sai eu só vou usar o V Ah não, de novo, estranho Lógico Eeeeh Eeeeh Ah não Que chua, velho Eeeeh O menino que falou pra usar porção e não gastar as vidas Por quê? Não sei Por que o Hulk Agora que eu uso Porção O Hulk Falando igual você, porção Ai Deus Ai vai salvar todo mundo de novo, bate nela, bate nela Bate nessa bicha Ah não, fui transformado Não, não transformei Pega Voltar a vida pra tudo quanto agora Eu tô invisível, velho Ah não, merda Só porque eu tô É, eu volto a apanhar Eu volto a não É, eu volto a não Tá invisível Ali é a vida, pelo menos Aham Fala Fala lá Ele apertou Ele apertou É o ponto, irmão Fala lá Fala lá Fala lá É o É o morre Morri Ah Cara, eu perdi todas as vidas Todas Todas Meu Deus, amor Por de nada Não Morri Nem usei porção Até agora Ah, tô dando dois milhão também Três milhão Bicho não morre Tem vez de usar meu bem Só não me derrubar Ele Ixi, tá me derrubando Ah não, vou morrer Ih, esse trem já era Se você prender esse trem já era É, foi preso do lado dele Eu prendi Só que é o tempo que não tô vindo Caralho Mano Vou usar o veleiro Ah, virei que é bicho Vou morrer Vem, roda Eu vou morrer Vai derrubar ela Eu vou morrer Na cara dela Tá pedindo Mas eu não tô Com a cabeça Dez 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 Dois Dez 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 Em Dez Dez tô presa não tem como sair não aqui e aí como não eu não deviai o vídeo eu não posso nem porção quando tivesse ver se eu uso não tem que esperar sair desse trem oi 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 o uso passar um para o uso de provar a gente e é errado e quando eu como eu não me lembro que não deu crítico né entendi o rei derrubou e quem foi eu não sei né o cagado é mais forte então é ali quando eu falo na calhão que é o que eu morri foi isso aí tá vendo eu perdi minha vida toda por causa de estranhar meu Deus agora eu saquei vai ficar longe se você morrer você não morre não ele já tem muita vida você também que eu sei da suporte eu acho que não é fácil vai demorar e ela derrubou eu calda 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 amor já era rápido e ó mas escutou ele tava tudo tava coisa o que negócio é tudo aqui é só para eu ver o pai não vou eu pensei que era aquele furaco se você quiser ajudar mais lá no que ele disse para caramba não serviu que o primeiro que ele foi e esse aqui eu acho que eu vou conseguir passar você é mocinha usar o tempo e aí com ele caso eu vou te falar que você apertar o outro tá eu vou usar eu por último mais é difícil que às vezes eu aperto sem querer aí vai agora já era já era ah não apertou de espaço eu vou ter que usar eu não dou conta não se você usar nada senão eu não não a 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 pegada próximo mapa a 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 ouch a 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